Lucão, fala um pouco sobre a coletiva da imprensa, sobre os criadores de conteúdo e de react. O que podemos esperar desse aniversário da aldeia? Mano, sobre a coletiva de imprensa, a gente vai manter o que a gente fez ano passado, que foi um dia antes. Foi muito bonito. Com todos os trios aqui, num esquema parecido com a pesagem mesmo do UFC, que é o evento que a gente se inspirou pra botar o octógono, né? A gente vai fazer o que mais nesse dia? O sorteio das batalhas a gente vai manter também. O sorteio no dia anterior, que nem foi ano passado, foi uma experiência que eu curti. Tá ligado? E pro andamento, dinâmica do evento também é muito bom, saber as quatro primeiras batalhas. E sobre conteúdo, o que eu quero muito fazer esse ano é trazer os criadores de conteúdo que não são de São Paulo, tá ligado? Tipo, tem uns caras que é de longe, que só faz react, que só faz edit, traz esses caras pra ver a batalha de perto pelo menos uma vez. Tipo, eu sempre pensei nisso, mas era muito limitado as possibilidades. Só que esse ano a cena de criação de conteúdo expandiu muito forte, tá ligado? E eu quero todo mundo perto, assim. Quero usar muito, num bom sentido, o tio Lala, sendo as batalhas, o Bica de Pedra lá, o Tom Análises, tá ligado? Que faz o bagulho. Tem o Bolado também, tá ligado? Quero fazer um esquema com as cartinhas. Então, tipo, se você é um criador de conteúdo e acredito que pode somar, mano, tipo, por favor, procura a gente mesmo, que a gente quer esse ano fazer o ano do conteúdo, assim. Tanto em TikTok, com o Diego, né? A Miss também, vamos chamar a Miss, vamos fazer, tipo, a Miss fazer um, tipo, um FAQ, assim, né? Perguntas frequentes sobre batalha de trio, tá ligado? Já que ela tá tirando, fazendo esse conteúdo informativo sobre batalha, sobre a história das batalhas de trio. Quero muito isso, mano, que as páginas todas falem do evento, assim, como se não fosse só da batalha da aldeia, se fosse da cena, tá ligado? Que, no final, pra nós é isso aí, mano, tipo, fazer, todo mundo vai usar pro TikTok, quero que tenha React também, o bagulho, tipo, vai estar liberado pra todo mundo. Mas respeitando, né, velho? Respeitando alguns prazos, respeitando... Eu vejo muito na gringa isso, tava conversando com os meninos, tipo, na gringa as batalhas põem regras, né, mano? Tipo, teve a Liga Bazuca, reações no YouTube é só 24 horas depois, reação de não sei das quantas, só 72 horas depois, tipo, de postado no canal. E, tipo, quem não cumprisse as regras, eles tomavam banho, né, mano? Tipo, e aqui no Brasil, a gente, todas as batalhas são bem livres, então, dá pra fazer muita coisa junto, tá ligado? A gente não vai ser tão rígido assim, mas acho que vai ter que rolar algumas coisinhas, assim, pra não desandar, tá ligado? Mas vai ser o primeiro ano do TikTok, tipo, muito forte, assim, a batalha acontecendo ao vivo, o TikTok ali rufando também, eu tô um pouco curioso pra ver. A batalha do Salvador com o Johnny, aqui, a gente tem esse exemplo, aconteceu e a hora que a edição acabou, já tava muito bombada no TikTok, mano. Já tinha tudo cortado, editado, tipo, assim, muito antes do que a gente poderia tentar fazer. Porque a gente tava lá no evento, tá ligado? Nossa, eles legendam, eles colocam poder, eles tremem a tela. Isso assim, eu espero que as pessoas reconheçam que eles só conseguem fazer isso hoje, porque a gente consegue fazer uma live hoje com a câmera em alta qualidade, mano. Porque se eles vissem em 2019, eles iam ter que esperar o vídeo pra baixar e o legendário, eles nunca iam pegar da live, mano. Tá ligado? Porque a qualidade era muito baixa, a câmera, tudo, o áudio. Então, tipo, a gente tenta evoluir a qualidade, mas também as pessoas têm que ter compreensão com isso, mano, tá ligado? É uma parte chata da criação de conteúdo, né? A parada, família, é que, tipo assim, todo ano o pessoal atravessa de fato, eles pegam a nossa live em baixa qualidade e sobe pro YouTube antes da gente. A gente vai derrubar todos esses canais, galera. Quem fizer isso, mano, a gente vai dar strike sagaz, tá ligado, mano? Porque isso aí é falta de ética. Esse recado não é nem pra aqueles que, tipo, trabalham certinho, tá ligado, mano? É pra vocês que são um pilantra mesmo, que só esperam uma oportunidade pra ganhar em cima do nosso conteúdo. Porque em vários anos, a gente perdeu milhões de visualizações por causa das piratarias. E, mano, é um conteúdo autêntico, galera. A gente se prepara o ano inteiro, mano. A gente gasta pra caramba, investe tudo que a gente tem pra pessoa vai lá, corta o bagulho e posta antes, velho. Mano, é muito sacanagista, tá ligado, velho? E, mano, quem é parceiro é parceiro, mano. A gente sabe que, mano, vai respeitar, vai cumprir o bagulho. Mas todo ano a gente vê um canal, e isso acontece desde o Interestadual, né, mano? É, inclusive foi o Viajante, o Jornal da Norte, que foi o primeiro a fazer isso. O Viajante gravou tudo no celular e postou no canal dele. Sério mesmo? Oi. Fala, Viajante. Mas assim, mano, a gente não tá falando sobre essa parte aí. Fala, Viajante. Safado. A pergunta, rap não é viagem, né, não? A pergunta, tipo, que o cara fez foi mais sobre os criadores, tipo, de React mesmo, tá ligado? De edit ali, de TikTok, tá ligado? Quem fez foi o Edith Freedom, né? É. Tipo, isso a gente quer muito próximo, tá ligado? A gente não quer próximo, é isso que você falou. A galera que acaba nem tendo contato, às vezes, tipo, a gente não sabe nem quem é, mano. Não faz nem ideia. E a pessoa acaba se aproveitando. E sobre a coletiva é isso, mano. A gente quer todo mundo aqui, velho. Tipo, bolado aqui, tchulalo aqui, fazendo perguntas sobre estatística. Fala assim, fala, mano, o guri, ele tem um retrospecto de 30% no quinto round. Se cair no quinto round, vocês vão deixar o guri ir? Quero perguntas assim, tá ligado? Quero um bagulho tipo que nem esporte. E essa é a nossa expectativa. Nossa, vai ter a coletiva de imprensa novamente, né? Vai, vai ser incrível. Essa deu o que falar, mano. Vai ser monstro, irmão. De verdade. Vai ser muito monstro. Mano, mas agora, tipo assim, vamos montar... Vai ser bem melhor, vai ser bem melhor. Mas, mano, dá pra montar um bagulho, tá ligado? Vai ser bem melhor, mano. A mesa, os bagulho e tudo. Eu acho que vocês vão fazer um bagulho sinistro, velho. Não, não. Aquele dia lá, da coletiva, nós tivemos a ideia faltando uns quatro dias, mano. Foi mesmo. Não, foi muito louco. Mas, tipo, essa ideia dá pra incrementar muita coisa, tá ligado? A parte mais difícil foi conseguir a caixinha do sorteio, você lembra? Aí nós fizemos o maior corre que conseguiu e a coletiva foi muito no improviso, mano. Muito, eu não esperava. Mas foi muito foda. Mas foi muito prof. Foi uma sensação muito única, tá ligado? Não, nunca pensou em passar por isso. Acho que todo moleque já sonhou em ser jogador de futebol. É, né, mano? Foi muito isso. Sentar na cadeirinha e ver uma parte... E poder falar. Foi muito isso, mano. É, e ver uma parte de repórter. Mano, foi muito louco. Foi muito bom. Foi muito louco. E esse ano, imagina que pode ter muito repórter, mano. Por isso que eu tô imaginando que, tipo assim, como que vai ser a desse ano, tá ligado? A desse ano vai ser aquele... Um monte de foto. Eu acho que tem que ter pergunta até de quem é de longe, sabe, mano? Tipo, o cara não poder vir mandar um vídeo fazendo a pergunta. A gente escolheu os melhores vídeos, tipo, dos portais e tal, mano. Fazer bem legal, mano. Espero que a live esteja lotada, mano. Na coletiva, assim, assim que a gente anunciar. Vai tá, vai tá, vai tá. Porque, tipo, isso ajuda muito. A criação da live vai ser maior também. Também. E esse programa, assim, da coletiva, a gente quer estender ele, né, mano? Criar um programa chamado, tipo assim, Esquenta. Ou a prévia. Ou algo do tipo, que seja, tipo, um programa que nem a gente tá fazendo aqui, mano. Só que só sobre batalha de trio. Que possa ficar ao vivo mais horas. Além da coletiva e também no dia da festa, um pouco antes da festa, tá ligado? No dia da festa vai ter uma câmera especial lá que vai dar pra ver o evento inteiro. É, não. A gente tá preparando aí algumas coisas. Cuidado, Bob. Não, não vai dar spoiler. Pra não acabar dando spoiler. Não, não é um spoilerzinho gostoso. Tem local, spoiler do bem. Tem superchat aqui, mas eu queria que você lêsse primeiro. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.